Nossa Vamos que vamos, turma Vamos que vamos, turma Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Viu?